E aí galera do YouTube, vamos começar mais um vídeo do 8 Baupol, isso, e vamos dizer qual é o episódio, né, claro, o episódio número 8 É, agora eu falei certo, porque eu fiz um vídeo aí falando que era o episódio 9 aí, falei tanto que era o episódio 9, 9, 9 Eu tinha que ir apagar o vídeo, isso mesmo, tô começando de novo, dessa vez falei certo Seja bem-vindo ao episódio número 8, isso mesmo, 8, depois do 7, e depois vem 9, depois vem 10, depois vem 11, e essas coisas Episódio 8, então vocês devem ter notado que temos algo de diferente, isso mesmo, algo de diferente aqui Observem que eu tô gravando vídeo em tela cheia, gente, em tela cheia, ó Tudo aí que tá na tela aqui, tá sendo gravado pela captura de tela Por que eu fiz isso? Porque pra melhorar a resolução lá no YouTube, ok? É só pra melhorar um pouquinho Em tela cheia eu acho que é melhor Pois, por isso então, eu tô jogando agora no site, que é um pouquinho mais atraente Fica preto aqui do lado, preto desse lado No Facebook já tinha os lados branco, né, se eu deixasse em tela cheia Aqui já é mais atraente E nesse site, miniclip, você tem a opção Play Friends O que que é isso? Aqui você vai achar amigos, isso mesmo, achar uns amigos que você vai pesquisar pelo nome que tiver online Então eu já tenho dois aqui, favoritos, nossa, tô falando tudo errado E uma que eu tava jogando, eu gostei muito, essa pessoa joga muito bem Então eu adicionei ela E meu irmão, né, Evandro, também adicionei E eles tão offline, agora eles não tão mexendo E se eu pesquisar um nome qualquer aqui Tipo Paulo Deixa eu digitar Paulo aqui Paulo, aí vai aparecer vários Paulos aqui, ó Esses que tão aí mais Digamos que não tem essa palavra aqui É porque tão livre Você pode jogar com eles E esses que tão com essa palavra aqui por cima É porque eles tão jogando a partida Mas eles estão todos online Igual esse aqui, vocês viram Acabou de entrar num Play Online Então só resta uma, duas, três, quatro, cinco Cinco pessoas aqui, né É isso mesmo Então vamos fechar aqui Eu já mostrei, né Uma opção que não tem no Facebook O Facebook tem aquela opção dos seus amigos, né Então hoje eu vou fazer uma partidinha normal Quer dizer, eu vou fazer melhor de três hoje Vou tentar estrear hoje, né Porque se a pessoa continuar comigo jogando, né Se ele pedir que vai jogar de novo Aí vai ser melhor de três E se eles logo saem na primeira partida Aí não vai ter melhor de três não, tá Eu estarei avisando depois Então vamos começar? Vamos dar um Play aqui? Vamos então Só vou escolher aqui Eu vou apostar 25 Pra ganhar 50 dólares Então É um simples Não ganha muito, né Mas Neste Play aqui Muita gente joga mais vezes, né Por isso que eu vou entrar nesse E vamos ver Qual Quem vai jogar Comigo E saiu Nível 18 É um nome aqui Sei lá Que nome é esse Mas tudo bem Tudo bem Ah, eu esqueci também De avisar alguma coisa Esqueci mesmo Observe na minha seta Observe na minha seta Bem aqui assim Vai ter o episódio anterior Ok Só clicarem aí no link E deste lado aqui Observe minha seta Gente Deste lado vai ter o episódio seguinte Ok Com o link do vídeo Ok Entenderam? Se não entendeu Volta o vídeo Então beleza É a vez dele, né Não é minha vez Como eu já falei Quando é minha vez A minha seta vai estar junto com a mira E quando é a vez Da pessoa adversária A seta não vai estar lá Igual agora Beleza? Vez dele, vez dele Pode jogar aí Pessoal Eu acabei de fazer um Um vídeo de letra Com certeza já vai estar postado Antes desse vídeo Que eu estou fazendo agora Uma letra muito bonita Se vocês observarem Aqui em cima vai estar escrito Vai e chora Sorriso maroto É uma música Muito bonita Beleza? Eu quero jogar também Vambora Para de matar Eu quero jogar Beleza? Beleza? Agora Finalmente É a minha vez Vou jogar com o mouse Dessa vez, né Muito mais Minha mão já fica mais longe Isso Matei Mas devagar, cara Tem que jogar devagar Estou falando comigo mesmo Cara Eu acho que eu vou suicidar Falei E Disse também Então tá bom Vamos continuar Não tem problema Pelo menos Eu postei pouco E esse é melhor de 3, gente Se a pessoa Continuar jogando comigo, né Isso depende Dessa pessoa Que tal O nome dele Tá escrito lá Bu Bu Ah Nem vou Nem vou falar Vamos matar esta bola Um pouquinho mais fraco E vou tentar matar esta Tentar não Vou matar Vou matar Matou Matou E agora Está defendido Defendido Pra caramba Eu vou mexer na bola Se vira O que vai dar Nossa 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 Meu Deus Meu Deus Quase matei a 8 Sem querer Isso acontece Se matar a 8 Ou perco o jogo Tá bom Vamos continuar Sem problema nenhum Vamos relaxando Relaxando Bem relaxante Isso é melhor de 3 Depende da pessoa Que está jogando comigo Se vai jogar mais comigo É Vamos matar Gente Eu não estou conseguindo ver direito Não Assim eu erro Assim eu erro Ou acertava Ah Sei lá Foda-se Assim eu Erro Quer dizer Acertei né Mas Acertei a bola errada Beleza Vamos continuando Continua aí Meu adversário Ao invés dele Cara Quando eu erro Com algum passe Aí no jogo Ele tem chance De colocar a bola Em qualquer lugar E agora Ele colocou No lugar errado Cara Agora Você levou Uma sinuca O que é levar Uma sinuca Porque não consegue Sair Tá vendo A bola dele Tá lá E não consegue Beleza Gente Eu vou Perdoar Eu tenho como mover Beleza Eu não sou burro Eu vou fazer uma coisa Muito esperta Aqui Não vou matar Essa Bem devagarinho Isto Isto que eu queria Este aqui também Bem devagarinho E aqui agora Nossa Que jogo que eu fiz Agora gente Que jogo Não 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 Ai Por favor Não suicida Por favor Muito devagar Ai Nossa Deu certo Nossa Eu vou acertar Eu vou ganhar A primeira Partida Ganhar então Então rapidamente Vocês apertam aqui Player Gain pra mim O que eu vou pedir Jogar de novo Com ele Ele saiu Cara Você estragou Estragou A minha alegria Eu queria jogar Melhor de 3 Mas você não quis Então não vai dar Pra jogar Melhor de 3 Pessoal Vamos deixar Isso Pro próximo Vídeo De novo Então É normal Vou jogar mais um player Só que agora Eu vou postar Dinheiraça Gente Vou postar 500 dólares E meu adversário Também E vai dar 1000 dólares E quem vai ganhar Esse 1000 dólares Vamos ver Agora Segunda E última Partida Deste vídeo Quem sabe Se o jogo Acabar rápido Eu posso jogar Mais um Beleza Vai sair Comigo Eu vou sair Bem bonito Olha E matei Dois Da espécie Diferente Uma listrada E uma sólida Então eu vou Matar Sólida Se você Matar a bola Reta Recomendo vocês Ir de força Que a bola Branca Vai parar No mesmo lugar E quando a bola É meio tortinha Vai mais devagar Depende de onde Você quer deixar A área branca Cara Acho que eu não Mato essa Matei Fui feliz Vamos ver Se eu vou Ser feliz agora Ah Não foi feliz Então é a vez dele Vou tirar minha seta Daqui Para não atrapalhar E vamos jogando Beleza Voltei Enjoado Meu irmão Estava aqui E é Minha vez Se vocês Verem Acho que o jogo Não mudou Quase nada Só foram matadas Algumas bolas Dele Tony O nome dele Do mesmo nível Que eu Nossa Eu não reparei Depois eu vou mostrar Observem Que minha barra verde Está igual dele E do mesmo Nível Nossa Nós estamos No mesmo nível Gente Exatamente Igual Muito Mas muito Não sei como eu vou dizer Mas é muito Interessante Isso mesmo Muito interessante E já ganhei Este jogo Foi bem fácil E quase errei Ainda Por cima Mas ganhei Então Fico feliz Ele está pedindo Para jogar mais Mas eu não vou Porque Não consegui jogar Melhor Já saiu Beleza Fico feliz Então Não sei Se eu vou jogar Mais Eu acho que vou Mas eu vou dar Uma pausadinha Aqui Para Para Fazer alguma coisa Vou voltar Agora E vamos Então jogar Mais uma partida Será que eu Despausei aqui Eu nem sei Despausei sim Pensei que não tinha Despausado Então eu vou Mais um play Rapidamente Aqui de 100 100 200 Vamos então Com quem que eu vou jogar Jogar Vamos então Cris 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 Deve ser Cristian Porque tem uma foto De um homem Se não me engano Então vamos Vou sair de novo Legal Sai de novo Mas é com a pessoa Olha gente Nível 19 Quase a barra verde Igual a minha Quase deu coincidência Aqui de novo É a vez dele Não é a minha vez Pode jogar Como eu falei Os episódios Vão estar aqui no canto Episódio anterior Episódio anterior Aqui Episódio seguinte Aqui Tá Cara Tô me enjoando Aqui Minha vez E vou matar Esta aqui Agora eu vou matar Esta aqui Tem gente me chamando Mas não vou Daqui a pouco Estou indo Só acabar Esta partida Deste vídeo Matar esta Não, não mata Sim, não mata Ai gente Tá travando O que que aconteceu Ah Deixa eu dar uma atualizada Aqui ao vivo Opa Deixa eu minimizar A gente tá meio ruim Aqui Acho que Tem uma coisa Pesando Talvez essa letra Que tá pesando Mas eu tenho que deixar Aberto pra mim Editar um vídeo Depois Da letra E com certeza Já vai estar Editado Quando eu postar Este vídeo Aqui Hum Que matada Entrando mais Uma bola Tentar matar Esta no meio Não foi feliz Beleza Agora é a vez dele Dele ou dela Não sei Tá escrito como Cris Mas é um homem Na foto Mais uma coisa Interessante Beleza Não vou falar O nome das pessoas Mais Vou falar assim Meu adversário Não é É melhor né Beleza Tô vendo Como que Como que Você tá fazendo Cara Você tá jogando Muito Muito forte Matou ainda Ô rapaz Ganha então Você merece Você jogou Até bem Ah não Ele tem mais uma bola Eu pensei Que ele já tava Na negra Gente Mas ele tem mais uma bola Cara Minha impressão Minha impressão É que Ele conseguiria sair Ah Sei lá Foda-se Posso mover Ah Eu vou deixá-la aqui mesmo Ai Eu pude ter mexido Ai meu Deus Ah Foda-se Vamos ver O que vai dar Nossa Eu quase acertei ainda Beleza Ele tem uma bola Ele vai matar agora Com certeza E vai matar Sua negrinha também Resumindo Acabou o jogo Beleza Eu acho que ele mata Mas ele pode também errar Ele pode suicidar agora Não falei Não falei Não falei Não falei Não falei Você perdeu Perdeu Eu não lembro Eu perdi Bom Hoje eu ganhei também Ganhei tudo hoje gente Que legal Olha só Meu dinheiro Subiu um pouquinho Vai subir mais E é só isso pessoal Se inscreva no meu No meu Canal Para ter mais acessos A vídeos E é só isso Então Se você gostou Clique em gostei E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau